Culto das Crianças Bom dia, crianças! Tudo bem? Estamos mais uma vez reunidos em comunidade para aprender mais de Cristo e celebrar, partilhar a nossa fé um dia bem especial esse dia que é o aniversário da nossa comunidade Igreja da Ressurreição e também do Centro Social Eleodor Hesser eu já preparei as minhas bexigas os meus chapéuzinhos e daqui a pouco nós vamos cantar parabéns para a nossa querida comunidade todos juntos então, prepare-se e até lá! Deus de amor, nós te damos graças porque podemos nos reunir aqui para continuar a ouvir a tua palavra que recebemos através dos ensinamentos do teu filho Jesus Cristo e das pessoas que foram tuas seguidoras que o teu Espírito Santo esteja conosco neste momento e abra os nossos olhos e mentes para fazer a tua vontade e servir em humildade e amor em nome de Cristo oramos, amém viver em comunidade é viver e preservar a fé em Jesus quando Jesus ressuscitou os seus discípulos e todos que ouviram a sua palavra queriam lembrar os ensinamentos dele para isso, eles se reuniam na casa uns dos outros uma vez na casa da Maria outra vez na casa do Pedrinho e assim eles conversavam sobre tudo que aprenderam quando Jesus caminhou junto com eles e é sobre esta comunidade que começou a surgir nas casas que nós iremos falar hoje para isso eu trouxe o nosso teatro nós iremos hoje lá em Jerusalém para entender melhor como funcionava as celebrações da primeira comunidade em um dos bairros de Jerusalém um grupo de amigos encontrou-se na rua olá Pedro olá Maria hoje a comunidade se reunirá na casa da Joana meus pais meus irmãos e eu vamos vocês também vão? é claro que nós vamos a minha família não falta em nenhum encontro Lucas ah, não sei se nós vamos meu pai disse que se a gente vai depois também tem que receber a comunidade na nossa casa é, mas isso é muito bom assim podemos conhecer a sua casa também Maria ah, mas nós somos muito pobres não temos nem cadeira para oferecer as pessoas muito menos comida ah, Maria não se preocupe somos amigos e amigas e quem vai leva um pouco para a sua casa aí não fica caro para ninguém lá vem a Joana vamos ver que ela nos conta sobre hoje à noite Olá pessoal do que vocês estão conversando? ah, nós estamos falando do encontro que vai acontecer na sua casa hoje à noite nós eu e o João vamos mas a Maria disse que não vai mas por que não Maria? ah, meu pai disse que as pessoas vão falar na mão da gente porque as nossas roupas são simples não temos dinheiro para a oferta não temos como receber a comunidade depois da nossa casa mas Maria a nossa igreja foi nada por pessoas sem discriminação seguimos o ensino de Jesus Jesus nos ensinou que devemos viver em comunhão comunhão o que significa isso? é isso o que eu ia dizer antes Maria comunhão significa que a comunidade precisa ter tudo em comum não lembra do caso da Magdalena? há um mês todos deram um pouco de seu dinheiro para construir uma nova casa para ela e sua família isso mesmo Jesus nos ensinou que devemos ajudar uns aos outros e umas às outras para que nossa igreja cresça converse com a sua família e venham hoje à noite vocês serão muito bem recebidos e assim todos foram para suas casas também Maria foi para casa falar com a sua família sobre a conversa que tiveram com seus amigos depois de muito insistir a mãe de Maria concordou em ir ao encontro da comunidade ela levou metade do pão que tinha em casa para repartir ao chegarem ao chegarem na casa bateram na porta e foram muito bem recebidos logo Maria achou seus amigos e amigas e o encontro começou o pai de João lembrou das histórias de Jesus e todos conversaram sobre o assunto Maria e seus amigos se despediram e já ficaram com uma vontade de quero mais eles e ela ainda jovens já faziam parte do grupo de pessoas que tinham a tarefa de espalhar a mensagem de Jesus no mundo Maria e sua família a partir desse dia nunca mais faltaram nos encontros da comunidade Hoje é um dia muito especial não só porque estamos reunidos falando da palavra de Deus mas também porque comemoramos o aniversário da nossa comunidade nós completamos 50 anos e para entender melhor a nossa história vou chamar o tio Porras Há muito tempo num dia de chuva dia 12 de julho de 1970 nasceu a nossa igreja que se chama Igreja da Ressurreição e o Centro Social Eureador Hesse como se fossem irmãos gêmeos nasceram juntos hoje é o dia do aniversário da nossa igreja e do Centro Social que estão fazendo 50 anos que é um montão de anos a nossa igreja e o Centro Social nasceram da vontade das pessoas de fazerem o bem e de servirem a Deus com amor cuidando do mundo das pessoas das famílias da natureza e dos animais hoje estamos aqui para cantar parabéns celebrar a vida e o amor e lembrar porque a nossa igreja e o Centro Social existem existimos para ser luz no mundo existimos para ser amor no mundo que linda história bom se é um aniversário vamos cantar parabéns mas está faltando já sei o meu chapéu de aniversário esse chapéu eu fiz com uma folha de sulfite emolada colei e também coloquei várias bolinhas você pode decorar o seu como você desejar fiz os furinhos nas laterais e coloquei um barbante você pode colocar um elástico ou um cadarço o importante é ter um chapéuzinho para poder cantar vamos lá parabéns para você nesta data querida muitas felicidades muitos anos de vida e neste júri meu nós iremos cantar contando a história nós vamos festejar é muito importante viver em comunidade agora vamos orar bondoso Deus nós te agradecemos porque nos tens dado alimento as vestimentas e a nossa casa ajuda-nos a repartir o que temos com as pessoas necessitadas ajude-nos também a ser seguidores e seguidoras de Cristo e jamais nos esquecer dos teus ensinamentos amém Pai nosso que estás que estás no céu santificado que é nosso nome venha teu reino seja feito a tua vontade assim na terra como no céu assim como nós perdoa as nossas devedores assim como nós também perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe como tentação mas livra-nos do mal o teu reino poder e agora para sempre amém amém amém